Eu já mostrei no vídeo anterior da Lá Esportiva o Ultra Raptor 2. Agora eu vou trazer para vocês esse aqui, que é para você, que é mais rapidinho, mais magrinho. Vamos lá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, no cascalho.cc canal, onde eu e Pathy Fontana falando de corrida em trilha, Skyrun, entre outras coisas, mas e claro, agora de tênis, tênis lá esportiva. E eu trouxe aqui para vocês o Buxido 2. Buxido? Buxido? É isso aí. Vamos falar dele? Um calçado para você, que é um atleta mais de performance, mais rapidão. Vamos lá, vou mostrar. Lá Esportiva dispensa apresentações. É uma marca muito mais sobre montanhas que sobre corridos. É uma marca que está envolvida aí, porra, no montanhizo de altitude, na escalada, no climb. Como gosta, Patrícia Fontana. Pathy Fontana tem sapatilha. Lá Esportiva adora a marca também. Eu já tive a oportunidade de utilizar dois modelos da Lá Esportiva para corrida em trilha, lá nas antigas. O Ultra Raptor, primeira versão, agora já está na segunda. Estou deixando no card aqui o vídeo que eu gravei falando dele aqui também no Alta Montanha. E o Anaconda, que é um modelo que infelizmente não veio para cá. Mas tem o Buxido, que é um que sempre fiquei de olho. E acho que eu vou continuar de olho, porque eu não estou com muito tênis em casa, galera. É um calçado realmente para o atleta um pouquinho mais de performance, que também quer fazer prova longa, mas que também ele é adequado para as provas curtas. Calçado mais leve que o Ultra Raptor. Calçado que ainda assim tem um peso um pouco acima do que aquilo que as pessoas estão buscando hoje em dia. Que são calçados abaixo de 300 gramas, inclusive dentro do trail running. Uma coisa que eu acho um pouco temerária. Mas eu quero gravar um vídeo falando a respeito dessa parte mais tecnológica dos pesos dos tênis. Mas me atendo, voltando aqui ao Buxido 2. Começando pelo solado, como sempre faço por aqui. O que a gente tem aqui? Tem um solado com cravos também de 4mm, multidirecionais, da própria lá esportiva. Um calçado com solado, com desenho assim bem interessante, bastante técnico, bastante agressivo. Apesar de não ser aqueles cravos tão gigantes assim. Por quê? Principalmente por esse material na lateral aqui. Estão vendo esse materialzinho aqui? Isso aqui ajuda muito no controle quando você está com o tênis em terrenos mais técnicos. Isso ajuda bastante no controle. Pode observar que os calçados que são para trilhas menos técnicas não possuem esses cravos aqui quase que na lateral. Isso aqui ajuda a te dar controle e estabilidade. Estabilidade também que no caso do Buxido é promovida por uma baita de uma placa gostosa, reforçada aqui. Bem nesse centro aqui. Estão vendo? Estou sentindo? Eu estou sentindo aqui como é duro isso aqui. Isso aqui é duro. Só que essa dureza não se traduz em desconforto. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a entressola, a entressola em EVA é muito... Caras, é a mesma coisa que eu falei do Ultra Raptor. A hora que você pega ele aqui, que você dá aquela fofada gostosa no tênis, você tem a impressão que é duro, que é meio parece uma botinha. Não, cara. Você põe no pé e ele fica gostoso, fica suave. E essa suavidade também se traduz no abraço que o teu pé recebe ali no pé. Sim, fica muito gostoso. Fica bem ajustadinho. Graças ao cabedal nas dimensões corretas, apropriadas pelo menos para o meu tipo de pé. E um material bastante respirável, que é um nylon mesh bacana aqui, uma biqueira de proteção aqui para você dar uma topada, que era um pouquinho menos reforçada que a do Ultra Raptor, mas que funciona super bem também. Lingueta também, né, com semi-integrada, digamos assim, mas com material extremamente confortável que está aqui. Ele também abraça, envolve, né, aconchega o pé. Cadarço também levemente flat, um pouquinho mais arredondado, puxador aqui atrás e um contraforte bem rígido aqui para dar estabilidade. Um calçado mais baixinho, mas com o drop aí tradicional de 8 milímetros. Então, um calçado que vai ser bem indicado para os corredores que buscam algo de leveza, de rapidez e de resistência, que conseguem integrar tudo isso aí. Diferentemente de modelos de outras marcas, onde eles vão te entregar um pouco de menos peso e talvez um pouco mais, assim, de maciez, por assim dizer, mas não vão ter a durabilidade que isso aqui tem. Isso aqui é um calçado durável, isso aqui é para toda a vida, tá? E é um calçado principalmente estável, ó. Ele não torce tanto quanto alguns modelos mais voltados a trilhas menos técnicas. Esse aqui eu recomendo para quem? Como eu disse, corredores de nível intermediário avançado, tá? Que não fazem questão do tênis mais leve do mundo e que sim que privilegiam durabilidade. Você pega um calçado de trilha aí de 220 gramas, vai ver quantos quilômetros ele vai durar. Não dura muito não. Esse aqui, tenho certeza, pela construção do material, tem uma durabilidade muito interessante. Um solado bastante polivalente que vai funcionar tanto em terreno seco, tanto quanto em terreno molhado. Vai ficar bem legal, são multidirecionais. Caras, sensacional. Peso, como eu disse, aproximadamente aí 300, 300 e pouquinhos gramas. Então, é um calçado bastante robusto, bastante interessante. Eu gostei demais desse modelo aqui, galera. Na questão da numeração, vale a pena ficar ligado que a lá esportiva é diferente. Nesse caso aqui, um 43 europeu é um 10 americano. Diferentemente de vários outros modelos, onde o 44 europeu é o 10 americano. Então, pra mim, ficou legal. Eu sempre utilizei o 10 norte-americano e fica legal. 10 ou 10,5 no máximo. Esse aqui ficou bem bacana. Características dos calçados lá esportivos. Fique ligado nessa questão de tamanho, tá bom? Senhoras e senhores, acho que eu perdi a manha de como que faz esses vídeos aqui na edição. Eu vi que eu esqueci de falar do preço do tênis, né? Pô, tem que falar do preço do tênis. Estou aqui terminando essa edição. R$1.749,90. O preço sugerido de venda dele é direto no site da Alta Montanha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô com ele aqui, né? Tem desconto pra pagamento à vista. Você encontra também em outras lojas. Eu acredito, esse modelo aí não é um valor acessível? Não, definitivamente não é. Mas é condizente com o que o calçado entrega, pelo menos nessa minha primeira avaliação que eu fiz. Eu acho que entrega isso tudo. Teria que realmente botar no pé, calçar, botar pra correr pra ver se realmente ele vale. Afinal de contas, a gente tá falando num calçado que tem um custo aí, né? É um investimento que é quase, muitas vezes, o dobro de outros modelos. Às vezes até o triplo. Mas é lógico, ele vai entregar muito mais que um calçado de R$500 ou R$600. Isso eu não tenho a menor dúvida. Basta ver só pelo acabamento e tal. Então não é um valor, assim, dos mais acessíveis. Mas é aquele pra quem tá disposto a pagar por um tênis bastante durável. e que vai te atender nas agruras do trail running, de acordo com aquilo que eu mencionei até agora no vídeo, tá? Agora vamos voltar pro encerramento. Perdão, não vai mais acontecer. Vamos. O que mais que você quer ver que eu mostro aqui pra vocês na loja da Alta Montanha? Tem muita coisa. Tem lá Esportiva, tem North Face, tem Roca, tem Colúmbia, tem várias marcas. Tem on, tem New Balance, tem bastante coisa pra mostrar pra vocês aqui de tênis. Fora o resto do material, lanterna, mochila, etc, etc, etc. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você chegou aqui porque tava procurando um calçado lá esportivo ou procurando informação sobre corrida em trilha, tênis, etc. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que ajudam a gente e a você também a receber essas notificações. E se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar membro do nosso canal por apenas R$4,99 por mês. você dá essa força e ainda vai ter direito a alguns conteúdos exclusivos. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Vocês se cuidem. Tchau.